E aí rapaziada, MC o elitinho nas ideias, certo? Satisfação total, deu todo mundo fechadão aqui com nós, certo? O bagulho vai vir mais ou menos assim, ó. Nem me liga, não vou atender E esquece, não quero você Foi um lance, nada de romance Se apaixonou, o que eu posso fazer? Hoje chora, me liga, me implora Achando que eu tenho dó de você Nem me liga, não vou atender E esquece, não quero você Foi um lance, nada de romance Se apaixonou, o que eu posso fazer? Hoje chora, me liga, me implora Achando que eu tenho dó de você Pesado, moleque, da hora, satisfação, caralho E pra tentar o brecar o pião A fiel já tá me ligando Mas a noite é uma criança e tá apenas começando Deixa o celular de lado E se quiser deixa o recado Depois quando eu atende Quando vou tá tudo aperrado Tranquilo, não te preocupo Depois o mole é o jeito que sobe Foi na garupa da meia da partiu Eu fui de nave Que encostei no mó style O gol divino